É... De... De... Que o Google, que o YouTube tem, é que tem poder. Esse poder não desconhece de nada. Você imagina se eu pudesse lançar hoje a campanha dos famílios. Quanta coisa daria pra fazer? Hã? Não tem, não tem problema de canal. Isso é uma bobagem. Primeiro que eu tenho ideia, depois você distribui ela. Isso não existe. Tá? Então, o jeito de criar campanha também mudou. Eu vou te mostrar um... Comercial... Eu agora, você sabe o que eu faço? Eu faço assim... Me cria um tutorial. Sabe por quê? Quando se fala pra pessoa criando um tutorial, ela se solta muito mais do que um comercial. Não é? Porque o comercial, o cara tem que falar de tudo, não é? Não, cria um tutorial. Essa vez um cara floresta. Depois você compra. Então eu queria... Falar de tudo. Depois você compra. Antigamente a gente tinha que ter uma puta ideia. Agora a gente tem uma ideia puta, ela tem que jogar. Ela tem que dar pra sua puta. Ter muito tempo. Grande vez você virá, olha. Quem vai ter uma téléphone, As pessoas fazem pra ver um cachorro mordendo homem na internet só se for um homem mordendo o cachorro. é isso a internet é uma surpresa